Olá, bom dia! Esse produto aqui é destinado para aumentar a cobertura de rádios portáteis, tá? Você que tem um rádio BioFing aí, utiliza eles na mata, em ambiente de condomínio ou em uma região de prédios, né? Aqui é a nossa marca, a nossa antena, ela vai com o conector UHF É uma antena já dual band, né? Ela responde VHF e UHF Então acompanha a antena aqui dual band e um adaptador Pode ser esse dourado aqui, né? Ou ele todo em níquel Aí você rosquea ele aqui na antena e a antena no HT BioFing E com isso você vai aumentar a sua cobertura aí, você vai falar mais de 4km garantido Em ambientes onde não fala hoje, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí e até a próxima aí Antena dual band, destinado para aumentar a cobertura do rádio portátil HT Para quem usa em ambiente de mata, ambiente fechado Resgate, né? Em ambiente onde não tem cobertura Ou ambiente desses de prédios ou casas, igual condomínios fechados, etc Muito obrigado, um abraço aí e valeu E temos antenas também para rádio base e uso móvel veicular, tá bom? Um abraço e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.